E no quadro Outro Olhar, você vai ver um vídeo feito por um morador de Belo Horizonte que participou das manifestações dos professores em greve. A produção é de Nelson Pombo Jr. Absurdo, Minas Gerais, o segundo estado mais rico do país, da sétima nação mais rica do mundo, oferecer um salário de 712 reais aos seus professores. É um absurdo que esse mesmo estado, hoje, pague a um professor de ensino médio 369 reais. Mas tem um monte de propagandas que afirmam que o governo está pagando isso, aquilo e aquilo outro e vocês não querem. E vocês acreditam em quem? Não sei, sinceramente. É complicado porque aí eles veiculam na televisão e no rádio que já está de acordo com o que o Tribunal de Contas resolveu, né? Então a gente não... a gente está sem saber quem está falando a verdade. Nossa intenção aqui é chamar a atenção da população para a situação caótica que se encontra a educação em Minas Gerais. E no Brasil também. E o governo se nega a implementar o piso salarial nacional de 1187 e que a nossa reivindicação é de 1590. E aí E aí Obrigado.